Onde está a nossa força? Cantando o hino nacional na nossa língua, nós passamos a suceder como brasileiros incluídos. Principalmente que nós vivemos num país onde o índio não é índio. Que Estorvo Colombo pensou que aqui fosse as ilhas, não se chamou de índio. Um erro que ainda não foi corrigido, mas ainda há tempo de corrigir. Que Estorvo Colombo pensou que aqui fosse as ilhas. Onde está a sua fried e seu goals feito, Onde está em casa�ionada, Que Estorvo Colombo pensou que aqui fosse o índio. Que Estorvo Colombo pensou que o poder ocorre a vida. Que Estorvo Colombo pensou que o poder ocorre nenhuma terra. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Aqui à minha esquerda, da Bahia, primeiro contato com Cabral e temos também a etnia Cui Curo também. Isso aqui é só uma breve demonstração para que as autoridades... Não adianta me ameaçar de morte porque eu morro lutando, certo? Isso aqui é para mostrar que nenhum indígena brasileiro é a favor de Cararaó. O primeiro projeto de Belo Monte, que desde o início vocês estão mentindo para nós. Nós entendemos muito e entendemos mais do que vocês. Entendemos o primeiro direito constitucional, cláusula pétrea. O primeiro artigo da Constituição, o direito à vida, que vocês estão inspirando. O primeiro artigo da Constituição, o direito à vida, que vocês estão inspirando. O primeiro artigo da Constituição, o direito à vida, que vocês estão inspirando. O primeiro artigo da Constituição, o direito à vida, que vocês estão inspirando. E até o ano de partidos da Constituição, o direito à vida, que vocês estão inspirando. Estamos encerrando agora. Gratidão sempre! Xingu é vívido, sim!